2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Gostrei de convidar aqui os moleque brabo, mano Filhos do caos Chobra papai Salve, salve Salve, salve, boa, boa família Boa, Bob Salve Dunda Filhos do caos na casa Filhos do caos é um grupo de hip hop Com pesquisa em marginalidade, tá ligado? A gente queria agradecer a casa de cultura urbana Street House em parceria com a aldeia E vamos nessa Primeira música é a sociedade do espetáculo Fala um pouquinho do que nós estamos passando aí Vamos embora Filhos do caos Filhos do caos Essa é pra todos os moleque que curte rap, tá ligado? O foda é que o dinheiro controla tudo 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 Sociedade do espetáculo, a desgraça recebendo aplauso Todos em casa cuidem dos idosos, hoje eu não posso parar, tô focado Tacando forte, passando voado, juntando grana pra sair do laço É o único jeito pra sair do humor e os bico de olho ficando atacado Mãe, tô no corre, passando, vou lá, da firma rendendo mais que ano passado Conquistando meu espaço, brotando vários trabalhos Não preciso de contrato, home studio no meu quarto Conforme os planos, tudo calculado, estudo perpétuo, mantém destacado Meus resultados, melhor que o esperado, quebra tá osso, parça tá moiado Campo minado, animal, neurose com estado, quero eu ver dose de status Entre o sucesso e o fracasso, meu disco, meu doutorado Eu tô vivendo meu sonho, eternamente acordado Vai ser papo de visão, não posso jogar pro ar O que é tudo uma questão de tempo O mundo girando ao inverso Toa uma cota no corre, nem lembro já faz quanto tempo Quanto foi investimento Quantas neuroses por dia, quantas batalhas perdidas Quantos que faltam na mesa, quantas mentes corrompidas Almas e vidas vendidas, sistema capitalista Corpos à beira do abismo Quanto que vai valer isso, quanto que vale seu show Todos os ingressos vendidos, tá só desgraça seus filmes Yeah, o foda que o dinheiro controla tudo 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 Dizem que é só questão de tempo Que minha mãe vai morrer, meu povo vai morrer Não dá pra resolver com o dinheiro E eu? Desde 1500 no mesmo tormento, conflitos sangrentos Mataram meus deuses um milhão de vezes Mataram minha chance de ter um momento De paz nesse inferno, tô Trocando armas por cadernos, garrafas por livros Sei que escolhi certo, mas tá tudo errado Escravocatas no Estado Porra, teocracia no Estado Sá que nunca foi laico, seu dízimo Tá tão sujo de petróleo e seu voto define o seu lado Mais seis com revolvinho apontado Cês nunca se julgam culpados Por índios, pretos, explorados Pretas, índias, estupradas Pessoas de pele mais clara Se achando a salvação da pátria Querendo apagar nossa história Mas vamos acabar com essa farra Quem tem a carne mais barata E quem não tem vergonha na cara, hein? Cês quebram guiar minha pele Mas não vão tocar minha alma Cês querem dizimar minha raça Mas eu vim pra guerra com calma Cês querem branquear minha pele Mas não vão tocar minha alma Cês querem dizimar minha raça Mas nóis vêm pra guerra E o foda é que o dinheiro controla tudo E o foda é que o dinheiro controla tudo E o foda é que o dinheiro controla tudo E o foda é que o dinheiro controla tudo Tamo aqui na Batalha da Aldeia Nós temos uma índia em casa Salve pra coroa Esse é pra todo moleque que tem uma mãe, mano E quer dar uma vida melhor pra ela E tem o rap como serviço, como trabalho, mano Isso é profissão, tá ligado? Salve, índia Nós tá better, better Viemos do pó Mas olha só como nós tá chique Que nós tá tão better, better Modern, modern Pode esvaziar a vitrine Porque nós tá tão better, better Viemos do pó Mas olha só como nós tá chique Que nós tá tão better, better More, more, more Pode esvaziar a vitrine Escutando facção Pega a visão Sem ficção Cena de filme De ação Cada ação Uma reação Pra botar ordem nessa zona E eu rimando na frente da boca Gritar Mas que porra Tá me sampa que isso não é Atlanta Falando do luxo Mas de onde vem a grana Fim de semana lucrando Nas fita fazendo entrega E escrevendo minhas rimas Gravando mais track Boopap no tap Fora da madilha Na trilha sonora Que tá sinfonia Beethoven E eu Hip Hop Ainda me morre Gente na picape Só primeiro rádio Com os MCF Eu nem perco meu time Faço o Tif Estalí tocando no baile Meu som vai tá chave Parça Minha mãe falou Filho, cê vai com calma Que se pá quem corre muito Se atrapalha E eu Eu já me sinto tão leve Nós tá tão better Nós tá tão better, better Viemos do pó Mas olha só como nós tá chique Que nós tá tão better, better Mother, mother Pode esvaziar a vitrine Porque nós tá tão better, better Viemos do pó Mas olha só como nós tá chique Que nós tá tão better, better Mother, mother Pode esvaziar a vitrine Na improvisação, inspiração Que não falta Mais isso na rima E minha linha tá fraca E minha mãe desolada Que as contas atrasada E mostrou que na grada Tem alta Mas mãe Vou te encher de joia Antes de te comprar Uma casa Mãe, para pra me ouvir Quero te ouvir Dando risada Por favor, não fecha a cara Nem vem pra me dar pancada Que nós mexe com essas drogas Mas não traz B.O. pra casa E meu pai foi a prova Só fé em Deus e cachaça Nós já sabe como que essa história acaba Dias melhores virão Isso é o que todos dirão Mas não há divisão por hora Então nós foca na senhora E eles dizem que é da quebrada Mas nós sabe que é fachada Nós já cansou de promessa E quer te dar o melhor Agora nós tá better, better Queimo do pó Mas olha só como nós tá chique Que nós tá tão better, better Mother, mother Pode vazia a vitrine Nós tá tão better, better Essa é pra quem tem mais Não, pode pá Salvinha, India Tamo junto Essa música aqui, mano É pra quem fala que não tem mais união No hip hop, tá ligado? Todo mundo ganhando seu dinheiro Todo mundo fazendo um trampo bem feito E, mano, vamos tentar pegar um pouco mais de união Bora, Dunda Esse beat já ouviram por aqui, hein, Dunda O beat era bom E eu lendo o fanon Fazendo planos pra revolução Gostei de reclama que eu não tenho dom Só preciso de rimas e de moletom Estilos eu tô com Dino é o foco Porque eu não jogo contra o meu povo Capital game do olho por olho Mas nós é cria da boca, porra Mas nós é cria da boca do molho Não cresce o olho no bang dos outros E os MC tá banhado de ouro Quem quer ver eles passando sufoco? Mas porra é que o mano comprou logo um carro, hein? Vai falar que faria o contrário Sua mina cansada O moleque no corre Cê vai lá pro SUS de busão lotado Ou paga mesmo o convênio do cara E compra a porra do BMW Você vai querer o melhor desse mundo Que eles quer você já no caixão lacrado No fundo da sala de uma escola bosta Virando as costas pro nosso passado Eles temiam você com uma peça Mas não esperava que ia ser no teatro Não imaginava você lá no palco E todo mundo gritando seu nome Então pega ladrão Queima cifrão E eles invejam que cê tá no topo Vai todo mundo dizer que cê é louco Vai todo mundo falar que não pode Mas quando era só questão de pele Ninguém tava lá quando cê passou fome Então pega ladrão Pega ladrão Em cima do palco mandando a visão Nós tava no beco pensando a função Nem imaginava ter tanto cifrão Então pega ladrão Pega ladrão Mesmo com a fama não morre a missão Muitos morreram não vai sem vão Só investimento pra revolução Então pode falar Pode falar Eu quero tudo que eu posso alcançar Quem vai dizer que eu não vou chegar lá? Que o topo não é meu lugar Então pode falar Pode falar Que eu quero tudo que eu posso alcançar Quem vai dizer que mano vai chegar lá em Duda? Que o topo não é meu lugar Se eu vou entrar pra história No naipe do Freud Cante, nog, naipe e pedelo do MC Estudante Réfel Mistura o tap com o funk Coel MC da Chegou Longe Celebridade no pique do Orochi Qual será a choice? 288 na boca do moio Frague tá ouvindo com sangue no zóio Eu não tô pelo hype Nem pelas mina Nem pela fama que vem com essas rimas Se eu tô no mic é só rimografia Esse beat deu onda Surme da Comedina Oh, maloca salvador da rima Cante Chama na flipada, na queimada Bug bug, batalha de sangue DJ na picape, MC sai Como que o corre não vira? Rima tranquilo tipo Jai Alu Tirando onda no naipe do Mike Olha meu look O pai tá chave Max B.O. inspirando os mandrake Peso nas rimas tipo Big Mike Mostrão Vocês não me aguentarão Improvisação? Cês vão notar que eu sou bom Foda-se os big, então pega Então pega ladrão Pega ladrão Em cima do papo mandando a visão Nós tava no beco pensando a função Nem imaginava ter tanto cifrão Então pega ladrão Pega ladrão Memo com a fama não morre a missão Muitos morreram no vai sem vão Só investimento pra revolução Então pode falar Pode falar Eu quero tudo que eu posso alcançar Quem vai dizer que eu não vou chegar lá? Que o topo não é meu lugar Então pega ladrão Salve salve Quem gostou faz barulho, mano Espero que tenham gostado Satisfação, família Obrigado pelo espaço Gratidão Casa de cultura urbana Street house Que batalha da aldeia Satisfação, família Filhos do caos Fica aqui rapidinho, família Chuva de pog aí, mano Em homenagem aí, certo? Como se fossem palmas Eu quero ver muito pog aí Pra molecada no chat Aê, rapaziada Se apresentem, por favor Seu nome, mano Da onde você faz parte Suas redes sociais Pro pessoal seguir vocês Por favor, mano Meu nome é Willi Vert Sou dramaturgo Esse é meu irmãozinho Pra se apresentar Salve, salve a família Santo MC na voz Temos aqui o grande J-Dum da Mansell Nada disso teria acontecido Nós é da zona norte de São Paulo Tá ligado? Maloca E o Dunda é de Carapicuíba Né, Dunda? Pode te falar, mano Gratidão eterna, mano Uma honra estar aqui Agradecer mesmo E como que encontra vocês No YouTube E no Instagram Redes sociais aí? Bom, no YouTube Vocês conseguem achar gente Buscando lá TV Filhos do Caos Nosso Instagram Arroba Filhos do Caos O meu pessoal Arroba Santo Underline MC Arroba Williverse Direto Williverse E o seu Dunda Arroba DJ Dunda É isso, família TV Filhos do Caos Lá no YouTube Filhos do Caos No Instagram É isso aí, rapaziada Muito obrigado Parabéns Música braba, véi Só som brabo Parabéns pelo trampo aí, rapaziada Tamo junto Cê é louco Cê é louco, família A abertura da BDA 226 Chegou como? Com dois pés no peito Certo? Máximo respeito Aos meninos aí Que te chavaram Nas ideias Muito bom o som Da molecada, mano Da hora demais Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Cê é louco